Oi, gente! Gente, quero trazer hoje uma proposta de vídeo diferente. Usei coisas simples para fazer várias versões para centros de mesas para você decorar a sua mesa de jardim. Peguei coisas simples, vasos de barro menores, uma casinha de barro que vocês viram antes, que ela pode ficar na área externa e é mais em conta, guirlandas, bolacha de madeira e esse aramado para dar altura. Também venho com outra proposta aí, bem simples mesmo, que é um pedaço de madeira. Essa que eu tenho está bem acabadinha, mais guirlandas, claro. Vocês vão ver que são coisas simples, porém eu adoro simples e sei que vocês também, muitos gostam e reproduzem. Nessa guirlanda eu já coloquei umas cascas de sementes, que eu não sei exatamente o que são, quais são as sementes. Encontrei na rua e já amarrei na guirlanda para dar o efeito. Como esse espaço fica o sol da tarde, temos que colocar plantas que aguentam o sol. Eu tenho essa latinha há muito tempo, acho que uns três anos, eu sempre estou replantando. Pode ver que ela já está bem ferrujada, porém acho linda e as plantinhas também, as suculentas sempre saudáveis. E vamos usá-la para o arranjo aí do centro de mesa. Pode ser a mesa que está mais encostada na parede, vai ter versão, né? Para as que estão mais encostadas e para aquelas que estão afastadas da parede. Como disse, eu tentei usar coisas bem simples, acessível. Então os vasinhos menores são ótimos para decorar jardim. A guirlanda também é uma opção que dá para você fazer. E assim ficou a primeira versão. Gostei de todas, né? Na verdade gravei muito mais do que eu vou mostrar aqui. E foi difícil escolher. Agora eu vou usar uma bolacha de madeira. Como uma forma de apoio. Essa guirlanda, por exemplo, eu mesma produzi com galhos de jiboia. Mostrei no último vídeo, ela estava verdinha. Agora ela secou bastante. Já posso usar na decoração. Eu vou usar na decoração. Outra versão. Usando os mesmos elementos. O interessante é você tentar fazer alturas com os elementos que você tem. Aí vocês vão ver a casinha. Já coloquei ela mais elevada. Dá para brincar bastante com os mesmos produtos que você tem aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nessa versão a casinha já ficou no meio da guirlanda e eu achei que faltou uma coisinha e um detalhe. O detalhe que faltava era um passarinho. Escolhi um verde para combinar com o ar amado. Para fechar as sugestões de arranjo para a área externa, ficamos com esse passarinho dentro da guirlanda junto com a latinha de suculentas. Espero que algum agradou você, que busque aí as coisas em casa e produza suas versões, se inspire. Esse é o meu objetivo. Olha como o básico já traz um efeito. Uma coisa simples já transforma seu cantinho. Por isso que eu gosto tanto de mostrar para vocês que não precisa ter muito, não precisa ter coisas caras para deixar seu espaço agradável. Não usei nada impossível, nada fora do alcance. Gostei bastante. Saindo da área externa, vamos abrir esse pacote que eu comprei. O que será que tem? São tigelinhas de frutas, um abacate e uma pera. É muita gracinha, hein? Não resisti. O abacate então, que tem a semente e o cabinho, ficou uma gracinha. Ela é verde por fora. O cabinho, olha que gracinha. Eu adoro abacate com mel, então acho que vai ficar bem legal servir nessa tigelinha. E essa de pera também é muito linda. E essa de pera também é muito linda. E essa de pera também é muito linda. Produto novo, bonito, a gente já quer usar. Peguei essa mesinha que eu já tenho um tempo e coloquei as frutas na respectiva tigelinha. No próximo vídeo, eu vou fazer uma mesa de café. Não fiz nesse porque o abacate não estava maduro. Tudo bem. Me perdoe, gente. Aí eu usei minhas louças antigas. Claro. Tchau. 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 carinho que recebo. Aguardo você no próximo vídeo.